O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde. Eu sou o repórter Carlos Cavalcante e falo aqui direto da Just TV. Essa TV que tem uma nova proposta, uma proposta de realmente trazer para você entretenimento, informação, trazer para você tudo aquilo que acontece não somente em São Paulo, como no Brasil e também no mundo. Primeiro eu quero deixar expresso a você, internauta que acompanha o nosso programa em todas as partes do globo. A gente recebe e-mails aí de praticamente todos os países do mundo, de brasileiros que vivem lá fora, de estrangeiros que acompanham o nosso programa. E eu quero dizer para você da satisfação e da honra de mais uma vez essa tarde dividir com você um espaço tão importante. Bom, como vocês já estão sabendo, amanhã eu e o cinegrafista Issa Rochino estaremos saindo de São Paulo para representar a Just TV lá do outro lado do mundo. Exatamente. Nós recebemos um convite da Associação Brasileira dos Coreanos, da Embaixada da Coreia, do Sr. Dong So Park, da Clara O, que infelizmente está adoentada, não vai poder viajar conosco. Mas esses dois guerreiros estarão atravessando o planeta. Nós iremos até Seul, na Coreia. Iremos passar primeiro pelos Estados Unidos, iremos a Los Angeles. Depois de Los Angeles, nós estaremos indo para Seul, na Coreia. Detalhe importante, a Just TV é a empresa, a emissora que está apoiando esse projeto. Você sabe muito bem que a internet é a TV do futuro. Você sabe muito bem que hoje as TVs abertas já vêm perdendo um espaço considerável para as TVs do futuro. Eu, com 28 anos de televisão, quer dizer, comecei com 2 anos de idade, estou com 30 apenas, naturalmente, né? Comecei com 30 em cada perna. Então, eu quero dizer para vocês que realmente é uma honra muito grande estar trabalhando com essa juventude que esse pessoal vigoroso, que é o pessoal da Just TV. Bom, mas já vai chegando o primeiro e-mail aqui, olha. Marcela Alencar. Marcela Alencar está mandando um e-mail aqui de Fortaleza, no Ceará. Super abraço para você, Marcela. Dizendo que ela tem o privilégio, quer dizer, o privilégio é nosso, de acompanhar o programa todas as quartas-feiras, inclusive está fazendo uma corrente, está divulgando para as amigas. Aqui, olha, o Paulo Assunção. O Paulo Assunção está mandando um e-mail também, ele vive em Nova Iorque, lava pratos em Nova Iorque. Ô, Paulo, eu também já lavei pratos em Nova Iorque, é um orgulho muito grande. Ele fala que a comunidade brasileira já está começando a receber o sinal da Just TV, já está se integrando na nossa comunidade e, claro, que também está mostrando, o nosso programa mostra muito relacionado a culturas. Bom, e hoje vai ser um dia, sim, de atrações especiais no nosso programa. Para que vocês possam ter uma ideia, há 29 anos atrás, duas portuguesas, a Maria da Silva e a Rita Julieta, começaram a trabalhar numa oficina de alta costura. Elas haviam feito curso e, na verdade, acabaram descobrindo que elas não sabiam sequer pegar na agulha. Mas a história delas é interessante porque elas criaram a Camarim, que é hoje uma loja, que é hoje uma grife dentro do segmento de moda de alta costura, atende as mulheres jovens e que fica no bairro das Perdizes. Nós estivemos lá gravando, tivemos oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, um outro lado de pessoas batalhadoras, que realmente fazem um sucesso muito grande. Daqui a pouco eu vou estar fazendo um papo com a Denay Dito, vou estar conversando com a Maria. A gente vai estar fazendo um papo muito gostoso. Vou aproveitar e entrar no próximo e-mail aqui. Olha aqui, Dr. João Alfredo. Dr. João Alfredo está mandando um e-mail aqui de Lisboa. Exatamente, ele é cidadão de Lisboa, Lisboeta. Depois eu vou até comentar com você, porque quem está aqui, a Maria, é do Porto. E você sabe que o pessoal do Porto e os Lisboetas são pessoas muito legais, são pessoas muito bacanas, mas até que a rivalidade, que é coisa de Paulista e Carioca, mas é uma coisa muito construtiva. Bom, nós vamos começar mostrando aí o DVD dos coreanos, já que estamos viajando amanhã. A comunidade coreana completa 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Coreia e também 46 anos da imigração coreana. E nós vamos mostrar para vocês um coral muito bonito, um trabalho muito legal que os coreanos vêm fazendo. Nosso super abraço para o Dr. Dong. O Dr. Dong tem sido o nosso grande incentivador, para o André, enfim, para todo o pessoal que está nos dando essa força excepcional, um esforço realmente gigantesco, para que a gente possa empreender essa saga, essa viagem lá para o outro lado do mundo, para a Coreia. Bom, vamos lá. Então vamos mostrar aí esse DVD maravilhoso que mostra aí o trabalho dos coreanos. Vamos mostrar. O Dr. Dong. O Dr. Dong. Bom, vocês estão acompanhando aí, portanto, uma orquestra coreana, e é importante nós avisarmos que nesse ano vários eventos irão acontecer. Os eventos da comunidade coreana são eventos abertos ao público brasileiro. Os coreanos hoje têm uma força de trabalho muito grande, são aproximadamente 50 mil coreanos que vivem em São Paulo. Alguns estão espalhados, estão em outros estados do Brasil, mas os coreanos têm um sucesso absoluto. Olha aqui, o Paulo Martínez, quero deixar um super abraço para o Paulo Martínez. Paulo Martínez, eu acredito que esteja mandando desse meio de São Paulo. Parabéns, Carlos Cavalcante, para essa empreitada internacional. Eu particularmente gosto muito do seu trabalho e como colega te acompanho sempre. Ó, o Paulão é um jornalista, o Paulo é um grande amigo, é uma pessoa maravilhosa. Paulão, vem tomar um café qualquer hora conosco aqui na Just TV, essa TV de internet que vem fazendo um sucesso absoluto. Acompanhe mais um pouco do sucesso, da sensibilidade dessa família que é hoje a nossa família coreana. Vamos acompanhar. Acompanhe mais um pouco do seu trabalho. Pois é, vocês estão tendo a oportunidade aí de conhecer um pouco dessa comunidade, a comunidade coreana. E olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu e o cinegrafista Issa Rochino, nós estaremos atravessando o planeta. Para vocês terem uma ideia, a viagem para a Coreia, nós sairemos amanhã, na quinta-feira, por volta das 14 horas. Chegaremos nos Estados Unidos, horário local, por volta das 6 horas da manhã. Ou seja, são aproximadamente 12 horas de voo São Paulo-Los Angeles. Aí nós iremos permanecer no aeroporto por pelo menos 6 horas. Logo depois, nós estaremos iniciando o nosso voo para a Coreia. E voaremos mais 14 horas, de 14 horas até a Coreia. Eu tenho certeza absoluta que nós estaremos conhecendo um país dinâmico, um país jovem, com muita cultura, muitas coisas para acrescentar. E principalmente para você poder nos acompanhar. Você que acompanha a TV aberta, você que participa de projetos importantes, você vai ter a oportunidade de acompanhar toda a nossa história, nossa saga. Eu e o cinegrafista Issao Rochino, o repórter cinematográfico, estaremos lá na Coreia para mostrar para você tudo aquilo que acontece. Faremos um documentário especial. Nós estaremos acompanhando também a missão oficial do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O prefeito está lá no Japão, vai para a Coreia, para uma série de compromissos importantes para que a gente realmente possa divulgar a cultura brasileira. Nós fizemos um evento também muito importante com o pessoal de uma nova companhia aérea que chegou no Brasil, que é a Turquia Airlines, a Turkish Airlines. Nós estaremos também indo para Istambul, na Turquia, brevemente, para mostrar para vocês o que é a cultura turca. Eu já estive lá, já estive em Istambul, estive em Ankara, mas sem dúvida alguma um país moderno, você atravessa o canal do Bósforo, você vai visitar a Igreja de Santa Sofia, hoje é uma mesquita muçulmana, vai conhecer Bizâncio, que fez parte do Império Bizantino. Brincadeira, o Cavalcante está um cara culto demais. O que é isso? Meu Deus do céu. Poxa vida. Que faz, hein, Brad Pitt? Que faz, hein? Bom, mais e-mails estão chegando aqui. Quero deixar um abração para o Paulão, olha aqui, ó. Opa, Mara Uerrara, a princesa Mara Uerrara, a mais bela mestiça entre as mestiças do Brasil. Mara Uerrara, acompanhando o nosso programa aqui, um super beijo especial para você. Tamara, você que é uma pessoa maravilhosa, faz parte aí da minha vida, realmente um sucesso absoluto. Mara Uerrara, acompanhando o programa. Mara, que tem dado uma força muito grande aí, está acompanhando o nosso programa. Tá, família Uerrara. Mara já conseguiu vender o carro hoje, já zerou. Bom, o que está escrito aí, Sal? O que está escrito aí? É que eu não estou enxergando? Ah, parte 2. O Sal está mostrando lá. O Sal, vem aqui um pouquinho, velhinho. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês depois, né, que o Sal vai estar viajando conosco. Bom, mas agora vocês vão ter oportunidade. Prestem atenção. Brad Pitt, focaliza essas duas pessoas maravilhosas aqui, tá? Aqui do meu lado eu vou apresentar para vocês, tá? A Maria da Silva, essa portuguesa simpática, essa loira simpaticíssima, tá? Uma mulher dona de uma das principais grifes hoje de São Paulo, essa grife que faz um sucesso absoluto, que tem um nome simples, mas um nome de bom gosto, Camarim. E ali do lado está Adena e Dito, Adena e Dito, junto com a Leia, né? São as gerentes lá da loja, né? São as gerentes da loja. E a gente quer mandar um super abraço para a Ana Maria também, a Ana Maria já é nossa amiga. A gente quer dedicar o programa também para a Neuza e para a Noêmia, que são as costureiras, né? São as duas costureiras, são pessoas super especiais. E olha, daqui a pouco vai ter um desfile maravilhoso, mas antes eu vou começar dando o meu boa tarde com sotaque português, opa, para a Maria. Maria, bem-vinda ao programa, viu? É uma satisfação, tá? Maria, conta um pouquinho da história da Camarim. Ah, eu já falei para você. A Camarim, que na verdade começou, não, pode falar, que tem que falar, não pode fugir, não. A Camarim começou há 29 anos atrás e você e a Rita eram estilistas, né? Começaram a trabalhar como estilistas. A gente trabalhou com a motista italiana e a gente começou, na verdade, como costureiras, né? Correto, como costureiras. Depois a gente aperfeiçoou e aí foi, né? Foi fazendo sucesso. É. Bom, para vocês terem uma ideia, uma clientela hiper selecionada, né, Danai? De muita gente legal que vai lá e é uma moda para jovens senhoras. Jovens, para jovens e jovens senhoras. Jovens e jovens senhoras. Vamos ver agora duas modelos estilando aí para a gente. Tá, mas antes disso, antes disso, a gente está preparando aí duas modelos. Aliás, são duas Cristinas, tá? Duas Cristinas. Nós estivemos visitando a Camarim e agora você vai acompanhar junto conosco aí. O sucesso já está mais ou menos posicionado aí, Sal. Ainda não, né? Não tem problema. Daqui a pouco a gente posiciona, não tem problema. Televisão ao vivo é assim mesmo. Enquanto isso, eu vou dando uma lida nos e-mails aqui. Olha só, tem um pessoal mandando aqui. Opa, Tamara. Tamara está mandando, ela diz que ela conhece a confecção. Ela mora no bairro e diz que realmente é uma confecção muito legal. Agora, o pessoal tem bala para comprar suas roupas? Ah, são produtos acessíveis? Dá para comprar? Põe o microfonezinho aí perto e fala para mim. Claro que dá. Dá para comprar, né? Faz crediário lá? Ah, dá para ver. Crediário não, mas tem a cadernetinha. Tem a cadernetinha. Muito legal. Para que vocês possam ter uma ideia, nós hoje, nós temos aí um segmento, o Brasil tem um segmento âmbito de moda, nós temos aí vários eventos importantes que acontecem em São Paulo, né, Denaide? E São Paulo hoje já é polo de moda, né? Mundial, inclusive. Mundial, claro. É um ponto principal de moda. São Paulo hoje em dia está ganhando de todos os outros estados. E do mundo também. E do mundo, é legal. Isso é muito importante. E é bom nós lembrarmos também que aqui a Just TV, ela tem uma top model internacional, só não, que é a Margaret, a Margaret, ela durante muito tempo desfilou, trabalhou como modelo e, sem dúvida alguma, um sucesso absoluto. Bom, os e-mails vão chegando. Gente do céu, que legal. Hoje o negócio está bombando aqui. Poxa, olha, vocês não têm ideia dessa sensação que a gente sente, do carinho que nós sentimos aqui? Olha só que bacana. O Marcelo, Marcelo Pereira, está mandando esse e-mail de Buenos Aires. Ele quer saber onde é que fica a loja. Marcelo, não, peito de aço. É o seguinte, é fácil. Rua Itapicuru, 527. A Itapicuru fica ali na região das Perdizes. Já está posicionado o VT aí, Sal, para a gente mostrar a loja? Beleza, vamos lá. Então vamos mostrar aí o VT da Camarim, para que você possa conhecer e apreciar a moda do pessoal. Vamos lá acompanhar. Estamos chegando à rua Itapicuru, 527, aqui na Boutique Camarim. Para você de todo o país e até mesmo do exterior, essa é uma das principais boutiques, uma referência da moda aqui em São Paulo. Nós estamos no bairro das Perdizes. Este é um bairro tradicional, um bairro que agrega lazer, segurança, um bairro que faz que as pessoas que morem aqui tenham a certeza absoluta que vão encontrar dentro dessa loja, além do bom atendimento, uma moda sofisticada. O VT da Camarim tem toda uma tradição, uma tradição que começou com a alta postura. Para que vocês possam ter uma ideia, a Maria, a Silvia José e também a Rita Julieta Fernandes Vieira, são duas portuguesas, nasceram no Porto e vieram para o Brasil, onde trabalharam com moda de alto padrão. E o clima é exatamente esse aqui, ó. É uma moda sofisticada. A gerente Adelaide está aí e a gente pode perceber que realmente é uma loja que tem todo o comprometimento com aquilo que é importante. A satisfação do cliente, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, a clientela que vem por aqui tem sempre um ponto de referência, como usar uma roupa, como combinar, enfim, aquilo que é importante para aquela cara que vem vestida. Exatamente. Ou seja, para que acontece. É mentirante. Eu vou pegar de surpresa, eu não queria falar de surpresa. Eu também. É que eu acabei de fazer uma venda e só me ensinou. Fui pega de surpresa, meia que é de surpresa. Bom, e por falar em venda, para que vocês possam ter uma ideia, essa realmente é uma loja que tem uma preocupação muito importante com a parte de a gente. Eu acho que o que é uma loja que é uma loja que é uma boutique que é uma loja. Pessoas que trabalham, tipo, advogadas, são executivas, você não está clientela desde a roupa no dia a dia, tanto quanto até a procura de um casamento, uma festa, um evento especial? Bom, para a gente entender um pouquinho de roupa, porque por exemplo, aqui são as camisas, são blusas, é isso? São blusas? Então, um pouquinho aqui para a gente poder dar uma observada e para que nós possamos ter uma ideia, para que você também, que vê esse material, esse meu bebê, esse programa que está sendo exibido, possa ter uma ideia do comprometimento com a qualidade. Por exemplo, essa seria uma roupa em que situação, em que ocasião? Uma roupa casual. A mulher pode usar no dia a dia. Se ela vai, por exemplo, para uma reunião mais informal, vai um jantar com os amigos. Dá para usar. Tanto quanto para um jantar com os amigos, como para trabalhar e usar no dia a dia. Agora, a gente pode perceber ali na frente, hoje a moda, ela segue certas tendências, que muitas vezes são influenciadas pela própria televisão. Tem alguma coisa de Caminho das Índias? Não dá para jogar? Tem alguma coisa que a gente procura também, onde está aqui, o que está tendência, né? O Chico e Alves, que estão usando a base da novela, que está bastante, Então, os clientes procuram alguma coisa que tenha tendência nesse Caminho das Índias. Aí a gente tem alguma coisa para mostrar para os clientes. Não que nós trabalhamos só com esse produto, é claro que não. Bom, aqui a gente pode perceber uma coisa. Olha que doce, bonita, a qualidade desse material. Realmente é um material muito sofisticado e um material que agrega muitas roupas aqui da loja. Sim, desde o esporte que tem, pode passar um material. Pode passear à vontade. Pode, que não. Bom, agora para falar nisso, nós vamos aqui mostrar para vocês, toda a cultura, com atendimento das clientes. Bom, como eu falei para vocês, a Maria Rita, a Maria da Silva, e também a Rita Julieta, quando alguém falar Rita Julieta, ela fala, Silvia, essa portuguesa aqui. Só existe uma. Só existe uma. É, só uma. Agora, conta uma coisa. Vocês iniciaram o trabalho, vocês trabalharam com alta costura, você e a Maria, e a partir desse momento, vocês começaram a dar os passos iniciais para aquilo que se transformou no que é hoje a rotífica Maria. Em 1988. Agora, quais foram as dificuldades iniciais? Por exemplo, você está aventurando o próprio negócio. Era uma temeridade, deu aquele friozinho na barriga. Claro, porque a gente teve de alugar um local, aí montar, aí fazer toda a clientela. Tendo que a gente já vinha com uma clientela de casa, né, de trabalhar com alta costura. Quer dizer, já tinha aquela preocupação de vocês iniciarem o trabalho. Já tinha, já tinha. Você teve, inclusive, uma italiana que ajudou muito vocês no início da carreira. Foi, uma italiana que ela fazia alta costura, vestia as noivas. E ela adora, né? A Maria também portuguesa. A barrava, o pessoal, assim, de uma classe bem elevada, que vinha da Itália. E a gente começou a trabalhar juntas lá, nesse local. Agora, essa é a parceria de acerto. São amigas há muitos anos, são portuguesas do Porto, né, vieram aqui para São Paulo, conversaram com a vida. É difícil, porque o portuguesa entra quando vem para cá, mas conta que você tem muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Sei lá. O que é sério que você tirou o aluno dessa vida? Eu não sei se que eu... Nunca tiramos o aluno dessa vida, São Paulo. Nunca tiramos o aluno dessa vida. Não. Já tinha seis dias. É. Para relaxar, para a situação dele. É, é, é. 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 Agora, o grande momento da vida dessas duas portuguesas aqui, dessas duas patrícias, foi exatamente o momento que elas conseguiram transformar a música em uma série própria. Depois de muito trabalho, chegaram na queixa, pronto, não tem mais dor de cabeça. Depois de treze anos. Treze anos. Treze anos. De muito sacrifício, de muito trabalho. Depois de três, depois de três, segurou para transformar. Ah, sim. É dez anos. Dez anos. Bom, para você que está acompanhando o nosso programa, para que você possa ter uma ideia, olha só a qualidade e a sofisticação. Por exemplo, vocês têm roupas, ou não, que são roupas de primeira linha, para que você possa ter um público. Bom, daqui a pouco a gente continua com esse vídeo aí, porque realmente a Camarim é um lugar espetacular. Bom, detalhe, as portuguesas, depois de muito trabalho, as duas, lutando, conseguiram comprar o espaço. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que casa aconchegante, hein? Você de casa que está mandando os e-mails aqui, fica fácil. É Rua Itapicurus, 527, na região das Perdizes, em São Paulo. A gente sempre procura mostrar de forma jornalística o sucesso das pessoas de todo o Brasil, de todos os lugares, que acabam transformando pequenos negócios em possibilidades também de crescimento. Mas agora, nós teremos aí, música, maestro, porque nós teremos a primeira modelo na passarela. Atenção, Cristina Bertolotto. Calma, calma, volta, vai devagar, já, já, já. Calma, tem que ter a música. Cadê a música, uma... Solta a música, volta lá, minha modelo, volta lá. TV ao vivo é feita desse jeito. Marcelo, Marcelo Bahia, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, acompanha os modelos na passarela. Agora sim, vamos lá. Aí, moda. Jovem, The Night, escreve, calma, para aqui, para aqui. Respira forte, respira fundo, tá certo? Bom, pra quem não sabe, a Cristina Bertolotto é hoje uma designer de joias, ela é nossa amiga, tá? Designer de joias, de juterias, faz um trabalho muito legal. E hoje ela veio aqui desfilar pra mostrar pra nós as roupas aí da camarim. E é claro, divulgar também esse trabalho que ela vem desenvolvendo casualmente. Tá tudo bem? Tá nervosa ou não? Um pouquinho nervosa, mas não tem problema não, porque a família inteira está acompanhando e tá chegando muito e meio aqui. Dá aquela desfilada pra gente. The Night, fala um pouco dessa moda casual, por favor. Essa moda seria uma calça jeans com uma camisa, uma calça jeans com uma camisa, é uma roupa que uma mulher fica super elegante, que pode tanto ir no almoço quanto ir no jantar. E ela veste muito bem. Nós temos esse tipo de roupa na loja. Uma carteira que está usando também. Maria, toda essa produção aí é da camarim, Maria? Tudo, desde os acessórios, a calça, a camisa, a bolsa, tudo. Certo. Conta uma coisa pra gente, Maria. Onde você busca inspiração pra produzir essas roupas aí? Você viaja muitos, vão a Nova York, vão a Milão. Sempre viajando pra ver as sedentes, a moda. E eu acho que eu nasci com isso, com esse dom. Quer dizer, uma roupa clássica. Essa é uma roupa clássica pra uma mulher? É, uma roupa clássica pra uma mulher de 30, de 60, 70. Eu usaria. Perfeito. Cris, parabéns aí, tá? Cris, mostra a bolsa maravilhosa que você está usando também. Uma bolsa realmente muito linda, os acessórios. Enfim, olha aí, que bacana, tá? Tá certo. Agradecemos aí a Cris, que a Cris já vai trocar de roupa e vai entrar na passarela aí. Uma nossa modelo internacional. Calma, Cristina Pritz! Que é exatamente a filha da Avenida, um, dois, três. Não tá tremendo não, tá? Calma, sorridente, alegre, descontraída. Cristina Pritz, tá? Ela vai mostrar aí pra vocês também. É, Maria, aí tem uma, tem calças muito bonitas, uma bolsa muito bonita, né? Quer dizer, o pessoal jovem fica muito bem vestida. As moças, as mulheres aí jovens, né? Com essas roupas aí da camarinha. Uma moda mais jovem, a calça mais baixa, né? A juventude gosta. A bolsa bem esportiva também. E essa bolsa pode ser usada no dia a dia? Pode. A garota vai pra faculdade, por exemplo, ela pode usar essa bolsa? Pode. Academia de ginástica? Pode também? Pode, pra onde ela quiser. Tá, e conjuga aí uma combinação com as pulseiras, né? Isso. E esses babados estão, estão... Muito babado. Então, a tendência total do inverno. Que bacana. Cacá, calma, que você não pode usar babado ainda não, tá? Cacá, fica calma aí, tá? Mas olha, só realmente uma... São confortáveis essas roupas, né? O cinto também faz parte. Tranquilo? Dá pra passear, ir na balada, ir na faculdade? Mostra o cinto pra gente. Vocês têm também esses cintos lá na camarinha? Temos cintos, temos bolsas, sapatos, botas, enfim. Nós vestimos uma mulher dos pés na cabeça. Bacana. Cris, vai um pouquinho mais lá na frente, lá. Vocês estão acompanhando pela primeira vez na história da televisão brasileira um desfile pela internet. Essa é a Just TV. Fábio, Omar, todo mundo escrevendo a história, a nova história da televisão brasileira, a televisão aí de internet, a televisão de web. E é fácil participar junto conosco, www.justtv.com.br. Você pode acessar o site lá, que realmente é muito bacana. Agora você pode juntar as duas na passarela. Vamos improvisar aqui. Entra as duas juntas lá. Vamos lá. Daqui a pouco elas vão trocar-se. Olha aí. Olha só que show, hein? Que arraso. Vamos lá. Vamos lá as duas aí. As duas Cristinas. Uma menina jovem com uma senhora jovem. Nós vestimos as duas... Ah, bom, que susto. Eu sei que você vai falar numa velhinha jovem. Não, não. Uma senhora jovem. Pelo amor de Deus, hein? Uma senhora jovem. Uma senhora jovem. Uma jovem senhora. Bom, e interessante também, que você que quer acessar, você pode entrar no camarimboutique, arroba, né? Camarimboutique, arroba... Hotmail.com É hotmail ou gmail? Não, não. É gmail. Gmail. Gmail, tá. É marimboutique, arroba gmail.com Ok. Vocês podem voltar agora. E a minha querida Maria vai levá-las lá para que possam produzir, né? Possam fazer a produção. Pode colocar o microfone aí. Possam fazer mais uma produção, né? Para que a gente possa... Você tem que ficar alguém. Tem que ficar aqui comigo para conversar, para falar sobre a moda. Como é que vão as duas embora? E é rápido, hein? É pique de televisão. É 10 segundos e tal. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aí, portanto, a segunda parte. Já está calçada aí, Marzão? Isso, não tem problema. Mas, Renato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Camarim, você falasse sobre essa tendência. A gente pôde observar aí que a roupa hoje agrega, é muito importante como cartão de visitas à roupa, né? E é um item que a gente tem que ter também uma preocupação, porque as coisas hoje em dia, de uma determinada forma, estão um pouquinho apertadas por enquanto, mas a Camarim tem uma preocupação de fazer preços assim, bastante acessíveis, né? Sim, nós temos preços bons. Tem parcelamentos. O cliente pode comprar com facilidade na Camarim Boutique, porque nós temos uma facilidade muito boa. Pode dividir em cheque, cartão, enfim. E tem clientes que têm crédito na loja. Tem crédito na loja. Isso é muito bacana. Agora, quem normalmente procura uma loja como a Camarim? Qual é o perfil da mulher ou das mulheres que procuram a Camarim? Olha, as mulheres que procuram a Camarim Boutique são as mulheres do bairro e aquelas mulheres tipo, elas são executivas, senhoras jovens, senhoras jovens, mulheres executivas e as nossas clientes que nós já temos no bairro, que vão procurar a nossa loja. E a nossa loja é um lugar aconchegante. É uma loja que tem sempre um cafezinho, um carinho especial com as nossas clientes. Então, elas gostam muito desse tipo de tratamento. Além das nossas roupas, que são lindas, maravilhosas e deixam uma mulher muito, muito bonita. Olha, gente, impressionante o número de e-mails que estão chegando aqui. Olha, a Tamara está mandando um e-mail dizendo que as roupas são lindas. O Rubensá, do Rio de Janeiro. Que legal, qual o perfil das roupas? Trabalham com masculino? Meu querido amigo, eu também estou frustrado, porque por enquanto... Infelizmente, não, mas futuro, quem sabe, nós vamos pensar nesse... Já está aqui o meu amigo aqui, está certo o Rubão. A minha masculina. No momento, nós trabalhamos com as mulheres, mas futuro, quem sabe. Ótimo, vamos ver quem mais aqui. Gabi, Zona Leste de São Paulo. A Gabi quer ver mais desfile. Gabi, super beijo aí para a nossa ZL. Daqui a pouco vai ter mais desfile. São Bernardo do Campo, onde podemos comprar as roupas? Vamos repetir aqui na rua Itapicuru, 527. Fone lá é fácil, é 011-3873-7697. Bom, nós estamos aguardando as nossas modelos aí, para que elas possam voltar para a passarela. Denaide, hoje aqui arrebentou de e-mail, hein? Que legal, hein? Olha como a mulher gosta de novo. Querido Cavalcante, parabéns pelo programa. Estamos online com você na Confraria Estética Noemi Lósof. Noemi, você é uma pessoa maravilhosa. A gente vai ter o portal de trazer a Noemi Lósof. Para que vocês possam ter uma ideia, aqui na região, nós temos aqui na Rua Jesuíno, aqui bem próximo aqui, a Noemi Lósof. Ela vai mandar um novo e-mail, passando direitinho o endereço para nós, porque é a Confraria, é hoje onde as mulheres bonitas, onde as pessoas se produzem. As mulheres aqui do bairro têm o portal de fazer cabelo, fazer unha. São pessoas muito legais, um time de primeira linha. E a Noemi, inclusive, lançou a grife dela, a Noemi Lósof, que são roupas também de primeira. E realmente é muito legal conviver com uma pessoa como a Noemi e toda a equipe dela. Bom, olha que legal, Noemi, você me fez uma surpresa. Eu não sabia que você vinha por aqui não, viu, Noemi? Olha, aqui é a Daniela de São Paulo. Aqui, Daniela, a Daniela está perguntando se vocês trabalham também com roupas íntimas. Nós trabalhamos com poucas peças íntimas. Nós trabalhamos mais com roupas íntimas, é muito pouco. Nós trabalhamos com alguns maiores, biquínis, da Morena Rosa e Maria Valentina, que é bastante conhecida, todos conhecem. E moda íntima, não. Por enquanto, nós não trabalhamos. Não é muita coisa para a gente ter dentro da loja. Nós procuramos trabalhar mais com a outra linha esporte e social. Bom, Ana Paula de Salvador. Salvador, nossa, que paixão por Salvador. Salvador realmente é uma cidade muito bacana. Pouca gente sabe, mas eu sou baiano, nasci no sertão baiano, nasci lá na região de Irecê, que é a terra do feijão, aquela micro região ali, ali numa cidadezinha chamada Uibaí. Eu vim para São Paulo com três anos e foi graças à minha vivência baiana que eu pude crescer e fazer muito sucesso aqui em São Paulo. E Sal, Roxinho, bate na porta lá, traz as mulheres com novas roupas lá. Vai lá, Sal, por favor, porque programa ao vivo nós não temos muito tempo não, amigão. Vai lá, que enquanto isso eu vou lendo mais um e-mail aqui. Qual é o tipo de roupa, Lúcia? A Lúcia está perguntando aqui. Denayde, qual que é o tipo de roupa mais vendida na loja? A roupa, tipo, o jeans, né, o calça jeans e também festa. Festa nós vendemos muito porque a linha festa é um... Certo. É bem procurada, nós vendemos bastante festa. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar de novo ao VT, enquanto as meninas vão se trocando, vão terminando, porque existe toda uma produção. Nós vamos voltar no VT, naquele ponto em que nós paramos para que você conheça um pouco mais sobre a camarim. Ok, vamos lá. A roupa, para você ter um terninho, um terninho básico. Um foco forte da loja são as representantes. Maria, por exemplo, é representante. Sou representante. E o que é legal representar uma boutique importante como essa, na sua opinião? Olha, é importante porque você vê as clientes saem insatisfeitas, porque a mercadoria é boa, a mercadoria é diferenciada. Então, as clientes saem insatisfeitas, porque a mercadoria é diferenciada. Quanto é isso? Então, é um trabalho, assim, que a gente faz de várias confecções, e pegando a mercadoria que atinge o público da loja. Pratas e pedras brasileiras. Cristina, você como designer, é sempre bom fazer uma combinação de roupas com peças como essa? Com certeza. O acessório, na minha opinião, é o complemento que não pode comprar uma roupa. E são peças exclusivas? Exclusivas. Eu faço uma linha para cada loja, de acordo com o perfil da clientela, de acordo com o que está no momento, na moda. E agora o momento é pedra. É turquesa, é o quadro sufinê, é o ônibus. São a tendência do inverno. E aqui é o complemento, né? Agora depende muito também da clientela que também gosta de uma coisa mais clínica, uma prata. Somente a prata, sem a pedra. Qualidade e moda brasileiríssima com perfil lusitano. Ou seja, aqui dentro da Boutique Camarim, você vai receber atendimento de primeira. E fica aí o recado dessas duas sócias, da Rita e também da Maria, e é fácil chegar aqui. É fácil. Os portugueses não são fracas não, rapaz. E nós vamos sair daqui, daqui a pouco, assim que terminar o programa, nós vamos lá para Ruitapicurus, 527. Nós vamos até a Camarim, porque meu amigo, está sendo preparado um bacalhau lá, que eu vou dizer um negócio para vocês, hein? O portuguesado está me deixando de água na boca. Hoje eu não vou, infelizmente, comer a feijoada do meu amigo Toninho ali na região do Glicério, porque eu estou sentindo que esse bacalhau está preparado. A portuguesa está enrolando. Olha o sorriso dela ali, o Brad Pitt. Olha o sorriso lá. Ela está disfarçando, mas nós vamos sair daqui e vamos comer esse bacalhau, viu? Ah, eu vou comer o bacalhau. Agora, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, está entrando em contato comigo aqui agora, é o pessoal lá de Salvador, tá? Que é exatamente a Lúcia. Ela está entrando em contato comigo, tem também o pessoal de Minas Gerais. Tem um lado interessante, se você quiser ser representante, tiver firma estabelecida, tiver um cadastro limpo, for uma pessoa que quiser agregar, aí Maria, pode entrar em contato através do telefone, que pode, inclusive, ser uma representante da camarim na região, não é isso? Exato. Pode. Existe essa possibilidade? É, eu trabalho com coisas diferentes, com fecções. Com produto diferenciado, né? É. Então, eu não tenho muito esse... eu estou muito nessa área. Perfeito, mas dependendo se é um shopping em Salvador, uma loja grande, alguma coisa, pode até se pensar em uma parceria, né? É, a gente pode trabalhar em conjunto, pessoal. Tá certo. Bom, o Itapicurus, 527. Bom, Danaide, nós agora vamos pedir aí que a Cristina volte de novo. Você poderia... Sou o Maestro Música, aqui na JustiTV. Vamos lá. A Cristina está entrando com uma roupa, tipo uma pelerine, com uma camisa e uma calça de lã, que a mulher fica super elegante, vai usar a noite, fica muito bonita. Como é que chama? A pelerine? Pelerine. É uma pelerine com uma camisa. Ah, que legal. E a lábio? Essa moda é de São Paulo. É tipo uma capa? É, é tipo uma capa. Essa moda é de São Paulo. A camisa, ela não é de São Paulo, é do Sul. Mas também é uma camisa que ela pode usar tanto com essa roupa, quanto com o dia. Pode ir no teatro à noite. No teatro à noite. Nossa, que linda a roupa, hein? E um jantar, ela está super elegante. Nossa, que bonita. Realmente uma roupa super sofisticada. Está vendo aí o desfile da nossa querida Camarim, tá? A Cris vai sair agora, estava mostrando aí. E já vai entrar a Cristina Prince. Agora uma garota jovem, uma moda jovem. Uma moda jovem, que veste uma garota mais jovem. Vai dos 15 e assim vai. Deixa uma menina muito elegante para usar desde o dia a dia, quanto numa baladinha. Está super bem vestida. A gente percebe aí. Essa linha aí é uma linha jovem. Nós trabalhamos com confecções do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, enfim, várias outras confecções. Bom, é fácil. Tem uma linha jovem. Camarim Bontique, tá? Arroba? Gmail.com Bom, eu vou pedir que vocês duas entrem novamente para a gente poder fazer esse comparativo, tá? Da moda entre as duas. Bom, então aqui nós temos o e-mail da Flávia. Flávia Brasil. A Flávia Brasil mora em Lausanne, na Suíça, junto com a Marli Gerosa. Está mandando um e-mail para a gente aqui, pedindo que as modelos possam se aproximar. Legal o programa interativo. É uma coisa realmente muito bacana. Tudo o que elas estão vestindo nós temos na loja, desde o sapato aos acessórios. Conta aí. Preços bastante acessórios. Os preços são bons, mas nós temos uma facilidade muito boa de pagamento. Ótimo. Vamos lá que nós negociamos. Olha, que bacana. Está aí, botando aí. Muita cor, né, Maria? As roupas agora são coloridas, né, porque são mais jovens, né? São. São para dar uma... Ah, perfeito. Agora correndo lá para a terceira troca de roupa. Vamos lá, vamos lá. Terceira troca de roupa. Bom, vamos conversar um pouco mais aqui. Nós temos mais e-mails chegando aqui. Vocês têm tempo aí, meninas? Correndo aí, tá? Bom, eu quero deixar lá expresso o nosso carinho especial nesse tempo aí. Para pessoas super especiais, Ney Gonçalves Dias. Eu tive, recentemente, encontrei com o meu querido amigo Leão Lobo. Brad Pitt, caiu o papel aqui. Você quebra o galho para mim, Brad Pitt? Aqui, garoto novo. Será que é o nosso futuro top model internacional também? O Brad Pitt, vocês já conhecem, tá? Estive conversando com o Leão Lobo, uma pessoa, uma figura maravilhosa. Fiquei muito feliz também com o retorno do meu amigo Ratinho. O Ratinho voltou no ar. O netinho de Paula também voltou no ar. Enfim, durante todo esse tempo que eu fiz televisão, só fiz bons amigos. É na Rede Bandeira de Televisão. Enfim, um trabalho muito importante. E nós que estamos nos preparando aí para essa viagem, queremos deixar um abraço também super especial para várias pessoas que têm elaborado um trabalho muito importante. O José João da JJS, que tem feito um trabalho maravilhoso em corridas de rua para o Walter Feldman. Nós estivemos fazendo um evento muito importante, que é um evento que tem uma preocupação de ajudar crianças com paralisia cerebral, que é exatamente o pessoal da Cruz Verde. Porque a Just TV tem também uma função social, um papel social. Nós estamos nos desempenhando nesse segmento. E também tive o privilégio de fazer um trabalho com o pessoal do GRAAC. O GRAAC é um hospital que trabalha principalmente com crianças que estão num processo de cura do câncer. Qualquer uma dessas duas entidades que você entrar no site, tanto a Cruz Verde como o GRAAC, e você puder fazer a sua colaboração, você puder ajudar, com certeza absoluta você vai estar ajudando as pessoas. Estivemos também com o pessoal da Córpor, um pessoal muito bacana, o pessoal que organiza corridas de rua em São Paulo. Quero mandar um abraço também para o pessoal da Run for Life, do Anderley de Oliveira, que acabou de entrar aqui, o Anderley de Oliveira, que é considerado um dos maiores treinadores e técnicos do Brasil. Quero deixar esse abraço super especial para ele. Vou mandar um abraço também para a Quimico, a Quimico Sabor. A comida ali na Praça Rocha Pomba, no bairro da Liberdade, realmente uma comida fantástica, uma comida maravilhosa. Enfim, nós temos muitos amigos, Walter Taverna, são patrocinadores, são pessoas que têm empenhado o talento e têm nos ajudado bacana. Vamos voltar aí a repetir. Maraue Hara, essa pessoa tão amada, tão querida, acompanha nos acompanhando, continua nos acompanhando também. Prananá, um monte de pessoas super especiais que têm dado um carinho muito legal. Agora, Denaide, a moda hoje é um segmento muito importante, né? É uma coisa que realmente faz parte, a pessoa às vezes está um pouco deprimida, está um pouco triste, um pouco chateada. A moda hoje em dia, ela, tipo assim, para muitas mulheres, comprar é uma terapia. Às vezes está meio deprimida, entra na loja, já sai uma outra mulher, porque ela veste um sonho. Ela sai de dentro da nossa boutique vestindo um sonho. Ela vai atrás de um sonho e lá ela encontra roupas lindas, maravilhosas, que para elas é um sonho. Olha que bacana. Bom, quero deixar também expresso aí o nosso carinho a todas as pessoas que têm nos ajudado, né? O Jorge Damião, né? Tem nos ajudado, tem sido um cara muito bacana. E aqui atrás de mim voltou a portuguesa, porque as meninas já estão preparadas de novo na passarela. Meu querido maestro Fábio, o grande bailarino, solta de novo a vinheta, que a Cristina já está voltando na passarela. Uma nova roupa, dessa vez uma roupa mais clássica, mais chique, mais social. Por favor, olha aí que beleza. Olha que roupa maravilhosa que você pode encontrar na rua Itapicurus 527, exatamente na Camarim. Fala um pouquinho dessa roupa aí, Maria. Então, essa roupa é assim, uma roupa mais clássica, né? Para o pessoal trabalhar e, de repente, é convidada para sair à noite. Ela pode ir tranquilamente, sair para um teatro, para um cinema. Nossa, mas são roupas muito bonitas. Então, é o que? É sempre transado isso aí, esse colete é muito transado. Pode fazer de mil jeitos. Tá certo. Bom, agora nós vamos pedir que a Camila entre... A Camila não, a Camila é a irmã dela. Desculpe. A Cristina Prince entre também para que possa mostrar aí essa tendência, né? Olha, é uma roupa mais... Uma roupa mais... Uma roupa mais... Mais transada, para uma menina sair à noite em uma baladinha. Nossa, que roupa maravilhosa, hein? Um casaco e bordas, né? A modelo também é muito bonita, ajuda bastante, bordas. Tem uma coisa muito forte de bolsas que você tem também, né? Bolsas, bijuterias, né? Joias. Tem, né? Olha só, que legal. Essa roupa, ela está bem vestida. Para uma baladinha, para uma festa, para um jantar. As meninas mais jovens visam. Cris, vai lá, você volta lá para a gente mostrar as ruas novamente aí. Olha, Cris sacudou o colete. Olha aqui, ó. Aqui, o meu amigo, o meu amigo Charles, está mandando um e-mail lá de Los Angeles. Ele está perguntando por que você não volta com a moda masculina. Nós homens queremos vestir também roupas importantes como essa. Realmente mudaram. Eu não posso misturar, porque é muito trabalho. Homem dá mais trabalho que mulher? Não, homem é muito melhor. Homem é melhor, mais fácil de trabalhar. Muito melhor. Nossa, trabalhar com homem é maravilhoso. Mulher é muito mais complicado. Bom, aqui você já tem uns cinco modelos aqui, não tem isso? É o Rochino, o Carlos Cavalcanti, o Brad Pitt. Quem mais, Brad, hein, Fernandão? Quem mais tem aquele modelo? Para ela, já leva. Fabião, Omar. Quem mais? O... Como é que é o... Hã? É, exatamente. O Içal. Enfim, realmente uma moda... Omarzão, Omarzão. Também é o bailarino. Tá certo. Realmente uma moda muito bonita. Agora, diz uma coisa para a gente. Essa tendência, essa roupa aqui, esse casaco aqui, que a Cris está usando, esse casaco aqui, tem uma coisa assim muito legal para o frio, pode se usar, pode se conjugar, né? Os pais usando para estima de vestido, né? Aham. É roupa para nada, né? Para jovem também, para jovens para nada, né? Tá vendo, Noemi? Você que é uma mulher bonita, uma mulher elegante, eu fui lá hoje, olha, fui lá, fiz o pé, fiz a mão, chorei nos pés da Noemi. Noemi, venha para cá, mas eu sei que ela é uma profissional altamente compromissada, mas eu tenho a oportunidade de trazer também a diversificação e o trabalho dela, aquilo que ela vem realizando aqui em São Paulo. Bom, vai ter mais uma roupa das meninas? É mesmo? Para fechar. Para fechar. Opa, que maravilha, que surpresa legal. Olha só, agora é realmente um momento importante. Quantos minutos nós temos aí, Sal? Ó. Cinco. É dois minutos, corre lá, vamos lá, vamos lá. Bom, nós queremos deixar claro aí, é que nós estaremos viajando a convite aí da Associação Brasileira dos Coreanos. Queremos deixar um abraço super especial pelo empenho, André. O André foi um cara assim, magistral, foi um cara que teve uma preocupação muito grande conosco, é diretor lá. A Regina provavelmente viaja conosco. Queremos deixar assim um abraço super especial para a Clara O. A Clara teve um probleminha de saúde, está se recuperando. Mas a Clara tem sido uma batalhadora incansável e, claro, o Sr. Dong, o Sr. Dong, tem sido também uma pessoa super importante. Todas as terças-feiras nós aprendemos a comer comida coreana, lá no bairro do Bom Retiro. Se você quer uma opção, vá ao bairro do Bom Retiro e coma a comida coreana. É uma comida saborosa. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com a pimenta, tá? Se você não gosta de pimenta, você toma um cuidado. Mas se você gosta de pimenta, você pode comer tranquilamente. Queremos deixar um abraço também para o nosso querido doutor Mário Iqueda, Billy Jackson, são incentivadores, são batalhadores. Omar Gasal, são pessoas importantes que têm batalhado para que esse programa faça o sucesso que vem fazendo. Bom, para que você possa ter uma ideia hoje, olha, nós estouramos aqui de e-mails. São e-mails de todo o país. O Eduardo Frois está mandando um super abraço para a gente. Eduardão, carinho especial para você, viu, meu camarada? Queremos agradecer o seu incentivo aqui. Queremos agradecer também, olha, Rafael Chá, São Bernardo do Campo, Isabel Cristina. Opa, pronto, aqui já ficou mais fácil. Porque você sabe, né, televisão é dessa forma, improviso, né, nós estamos aí com três minutos, daqui a pouco nós estaremos mostrando aí, e finalmente, e eu não poderia deixar de agradecer publicamente? E só o Rochino, faz favor, vem cá, meu amigo, vem cá. Vem cá, japonês, você é um cara diferente, relaxa. O japonês está ficando mal-humorado, esse japonês. Mas é um cara que realmente tem um trabalho, uma competência profissional muito grande. Faz favor, meu camarada, vem cá, rapaz, olha aqui. Esse jovem samurai estará indo para a Ásia, tá, junto comigo? Tinha que mostrar, agradecer você publicamente aí pelo seu incentivo, pelo seu trabalho. Está motivado? Com certeza. É muito trabalho, estaremos a convite da Associação Brasileira dos Coreanos, da comunidade coreana em geral, e trabalhando para a prefeitura também, né? Tá certo. Bom, vai lá buscar as mulheres lá, já demorou, hein? Já demorou, demorou. Vai lá buscar as meninas, para que a gente possa encerrar com chave de ouro. Voitapicuru 527. Danade, repete o telefone lá da camarinha, por favor. É 3873-7698 ou 3873-7697? Bom, eu vou repetir com calma. 011-3873-7697. É só você entrar em contato, marcar lá, agendar, vai lá conhecer roupas maravilhosas, preço super em conta. E é claro que tudo isso a gente faz de uma forma jornalística, porque o nosso programa tem o cunho jornalístico. A gente procura buscar inspiração nas pessoas. E, querendo entrar em contato comigo, você que está conectado aqui, é simples. Você entra lá no Orkut, repórter Carlos Cavalcante. Entra repórter Carlos Cavalcante. Você pode conhecer um pouco da empresa, a Treviso Comunicacões. www.trevisocomunicacões.com.br Fica fácil, fica fácil você entrar em contato comigo. Você entra no Google também, está disponibilizado. Agora, tem que correr lá, porque o programa está terminando. A última roupa, se as meninas não chegarem dentro de dois minutos, a gente infelizmente não vai poder mostrar. Ô meu querido, bate lá na loja, bate lá na porta, traz as mulheres lá, faz favor. Lembrando a você que nós estamos comemorando os 50 anos da imigração coreana no Brasil. E os 46 anos das relações diplomáticas estaremos viajando para a Coreia. Serão colocados dois programas aí. Esses programas são programas que estarão sendo repetidos, estarão sendo disponibilizados. E a gente agradece a direção da Just TV, que vai poder nos proficiar esse momento importante. Brad Pitt, você que é um jovem inteligente, um jovem comunicativo, você realmente gostou das roupas? Seja sincero, roupa feminina. Você achou bacana? Legal, legal, bacana. Bom, Danayde, é portanto aí uma nova preocupação, é mesclar roupas, é um preço, né? Hoje em dia é importante isso, né? Preço e qualidade, nós temos que ter uma qualidade muito boa. Não tem problema. A portuguesa já acabou chegando aqui, derrubando tudo. Pode ser falado. O que nós procuramos é qualidade. Qualidade, bom gosto. Bom, vamos lá na passarela para que a gente peça dentro de alguns instantes e encerrarmos aí com chave de ouro. Essa aí é a... Passa o microfone para a roupa de noitinho. É roupa de noite. Roupa de festa. Roupa de festa, nossa. Que legal, você quer mandar um beijo para o seu marido com o nome, entendi. Júnior, a sua esposa na passarela vestindo o camarim, Júnior. Vai lá até a passarela. Falta quanto tempo aí, Sal? Quantos minutos nós estamos? Um minuto. Camila, vai lá na passarela também. Cristina, Cris, vai lá, Cris. Olha só, as duas, uma ao lado da outra. Olha que roupa bonita. Pode usar, inclusive, não é, Donaíde? Numa formatura, numa roupa assim. Numa casamento. Esse tipo de roupa pode usar numa formatura, em um casamento, em um coquetel, em uma festa especial. Tá certo. Bom, agora afasta mais um pouquinho vocês duas, vem aqui mais pertinho de mim, para que a gente possa encerrar o programa em grande estilo, tá certo? Fica aqui de frente. Eu quero, portanto, agradecer aí a Rita Julieta, a minha querida amiga Maria da Silva, que está aqui comigo no programa. A Cristina, tá? A Cristina Prins, que é essa modelo aqui, tá? A Cristina Bertolotto, que também foi a nossa modelo. A Leia Fontes, né? Leia Fontes. Leia Fontes. Leia Fontes. Queremos agradecer. A Ana Maria, a Neuza, a Noemi. Queremos, sobretudo, agradecer a Deus, tá? Deixando claro para vocês que nós estaremos viajando a Just TV, tá? Queremos agradecer ao Fábio, a toda a direção aqui, que realmente tem sido hiper carinhosa conosco e, sobretudo, a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Não importa o momento difícil que você está atravessando. Acredite em Deus. Acredite no seu potencial. Busque os seus objetivos. Nunca coloque dificuldades. Porque você, junto comigo, é um vencedor. Nós somos vencedores e o mundo está diante de nós com toda a alegria e entusiasmo. Eu vou estar lá do outro lado do mundo, respirando e dizendo para você. Coragem! Jamais desanimem, porque o sucesso está conosco. Eu sou o repórter Carlos Cavalcante e quero te deixar um super abraço, um super beijo. Me procurem na internet. Repórter Carlos Cavalcante no Ocult. E vamos fazer uma corrente de amizade. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Deus. Obrigado por esse programa maravilhoso e histórico na história da televisão brasileira. Encerra nas imagens desse povo maravilhoso, que é o povo que faz o sucesso absoluto junto conosco. Valeu, fui! Eu vou estar lá do outro lado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho